Música A comissão de educação desta terça-feira teve início com a apreciação do Vale Cresce para famílias de baixa renda. O vereador Pedro Gorki pediu vistas ao projeto, que era um tempo maior para a análise da matéria. Apesar da boa intenção do projeto do vereador Bispo Francisco de garantir a autorização do Vale Cresce no município de Natal para resolver um problema urgente, um problema concreto, material e que aflige o povo natalense, a gente pensa que ele pode ser melhor aperfeiçoado. Então a gente pediu vistas para aperfeiçoar o projeto e discutir melhor aqui no âmbito da comissão de educação que logo mais deve estar também se debruçando sobre essa temática do déficit de vagas. O vereador Robério Paulino votou contrário a matéria. O parlamentar teme que a iniciativa contribua para uma futura privatização da educação. A intenção do projeto do colega Bispo Francisco é muito boa. Como não houve vaga suficiente nas creches públicas, ele propõe dar um vale creche, um valor para as famílias poderem pagar creches privadas. Eu, por princípio, rejeitei, dei um parecer contrário, porque em nossa opinião isso implica um processo de privatização da educação. A nossa luta deve ser pelo aumento das vagas. Você pode me dizer, ah professor, mas como não tem vaga, a gente vamos então resolver de outro jeito. O problema é que se a gente abre essa brecha, todo ano vai passar a ser isso. E a gente vai caminhar progressivamente para um processo de privatização da educação. Instituir no município de Natal o mês da escola democrática, favorecendo a liberdade de expressão e pensamentos no ambiente escolar do município. É o que propõe o projeto do vereador Pedro Gork, que foi aprovado por unanimidade. A partir desse projeto, a gente institui, reafirma o que é dito pelos artigos 207 e 208 da Constituição Federal, de que a educação tem como princípio a pluralidade de ideias, a liberdade de pensamento, liberdade de opinião e liberdade de expressão. Estabelece também mecanismos para coibir qualquer tentativa de censura, qualquer tentativa de opressão a liberdades, a essas liberdades no âmbito da educação. E também institui o mês da escola democrática como um momento de diálogo, de debate, de palestras, de conscientização acerca do Estatuto da Juventude, do Estatuto da Criança e Adolescente e da própria Constituição Federal de 88. Durante a comissão, o vereador Anderson Lopes lamentou a ausência da construção de três escolas e a reforma de uma outra, mesmo com recursos adquiridos em Brasília. Em abril do ano passado, no início do nosso mandato, eu estive em Brasília, reunido com o presidente nacional do meu partido, onde nós pedimos uma ajuda da bancada federal do nosso partido, através de emendas, para poder trazer para concluir três CEMEIs que estão paralisados na Zona Norte e a reforma do CEMEI Selva Lopes, que fica no Conjunto Solidariedade II, que é um prédio já bem degradado. Nós conseguimos oito milhões de reais com a bancada federal de solidariedade, junto ao FNDE, e até hoje, até o dia de hoje, infelizmente, a Secretaria da Educação não teve capacidade, não teve competência para inscrever esses projetos. Coisa simples, o básico, não se convive. Com isso, quem está perdendo é a sociedade natalense, são as nossas crianças que precisam das escolas. Nesta tarde, a Comissão de Educação retomará as visitas de fiscalização junto às escolas municipais da cidade. Nesta terça-feira, a inspeção será no CEMEI Raide Monteiro, na Vila de Ponta Negra. No ano passado, fiscalizamos diversas escolas aqui do município de Natal e vamos abrir esse ano com as fiscalizações no CEMEI Raide Monteiro, na Vila de Ponta Negra. Foi solicitada a presença da Comissão de Educação para fazer uma visita em loco às instalações dessa escola, ver a situação de estrutura da escola, como também as necessidades dos professores e estudantes que ali estão. E como a gente nunca foge do debate, das visitas, das fiscalizações, estamos realizando hoje, a partir das 14 horas, essa visita de fiscalização. Legenda Adriana Zanotto